Oi, tudo bom? Então vamos para o quarto teste, o teste do tato. Tatiá, 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 seu tato tá bom? Tá bom? Então vamos testar ele agora. Quero saber mesmo se ele tá bom ou se você só tá me honrando. Seu tato tá bom mesmo? Então quero ver. Eu quero ver na prática, dar uma tateada no like. Quero ver se vai aparecer um botãozinho azul confirmando seu like. Ou então comenta aí, tato, 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 pra ajudar o maikinho. Vamos para, esse é o quarto, né? Depois a gente só falta o paladar, mas o tato vai acontecer assim. Eu vou trazer uns sete ou oito objetos. Você não vai ver que você vai tatear eles e você vai me falar que objetos esses são objetos do dia a dia. Simples de serem descobertos através do tato. Então vamos lá. Então vamos começar. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. O... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual chapéu mais específico? Vamos lá. 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 Qual? Controle? Vamos lá. 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 Vamos para o próximo. Vamos lá. 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 Preparado? Vamos lá. 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 Vamos lá.